Para uma grande final, uma grande festa. A torcida do Vila Nova sempre confiante. A galera do Goiás era pura empolgação e provocando o rival. Nos bastidores a organização era total. A federação sempre trabalha com muito profissionalismo. Fizemos aí um grande campeonato e nada mais justo do que na grande final a gente montar uma estrutura digna dos grandes campeonatos regionais a nível de país. Os bandeirões, um espetáculo à parte. Já o árbitro Eduardo Tomás estava em família. Tomás, especial essa final? Sempre. E as crianças? Filho, projeto árbitro da escola. E quando ele começou o jogo, foi uma correria. O Vila Nova precisava de muitos gols. E como no primeiro jogo, criou chances. Os técnicos estavam agitados à beira do gramado. E a torcida do Goiás foi todo agito no gol do título. Gol de Jean Carlos. Vale a pena ver os passes de Léo Gamalho, Carlos Eduardo e o gol. A comemoração foi grande. Mas quando terminou o primeiro tempo, confusão no gramado. Entre os exaltados, Vandinho, que foi expulso junto com o Patrick Leonardo, na volta para o segundo tempo. Mas também é homem. Quer ganhar, mas vai na bola. Não vai ficar de brincadeira, não. O Vila Nova é grande, mas essa brincadeira não faz, não. Sou pai de família. Eu sou profissional desde 2003. Nunca fui expulso. Nunca fui expulso. Para que expulsar? Vitor Bolt garantiu que não provocou. Não, não provoquei. É porque ele achou que o Patrick fez graça na hora que pedalou ali. Mas o Patrick não fez graça. Ele pedalou para levar a bola para frente. Em momento nenhum a gente ia fazer isso de respeitar. A gente sabe que o Vila também é grande. Então a gente tem que respeitar para receber o respeito. Então jamais a gente ia desrespeitar o adversário. Foi nervosíssimo do Vandinho? É, ele ficou nervoso, infelizmente, porque estava perdendo. O pessoal até, eu tentei conversar com ele, só que ele se exaltou um pouco. Depois ali eu vou conversar com ele, mostrar para ele que o Patrick não fez graça. Ele pedalou para levar a bola para frente. Coisa que aconteceu no primeiro jogo com eles, que o Maguinho pedalou para levar a bola para frente também. Em momento nenhum a gente vai desrespeitar o adversário. Viu que a gente jogou bola, não deu porrada. Os 45 minutos finais foi de garantia pelo resultado por parte do Goiás. Enquanto o Vila Nova tentava empatar, mas parou em Marcelo Rangel, o paredão do Goianão. E terminou Goiás, tricampeão goiano, 2015, 2016, 2017. Os anos foram quentes, principalmente por causa do que aconteceu após a comemoração do gol. Os anos estavam exaltados, um pouquinho, como disse o Victor Bolt. Agora, dois companheiros que no Vila Nova, né, Jean, pouco fizeram, pelo menos deram um ar da graça nessa confusão. O Vandinho e o Patrick Leonardo, que chutou o cartão do assistente. E aí, na leitura labial, na transmissão do jogo, dá para ver o assistente, o Bruno Pires, pegar o cartão e falar assim, você está ficando louco, cara. E eu acho o seguinte, que o Vandinho também deu uma empurrada no Eduardo Tomás. Ele partiu para cima, ele deu uma peitada. Eu sei. E aí, aparência da pior forma possível. Querem chamar atenção, querem roubar a cena da pior maneira. Que é através da confusão, através de um início de violência. Os jogadores do Goiás foram muito tranquilos, porque senão poderia virar uma confusão generalizada. No jogo final, estádio cheio, sendo transmitido para todo o Brasil. Não precisava de nada disso. O futebol se resolve dentro das quatro linhas. Eu acho que precisa ter um pouco mais de leveza e não levar para esse lado pessoal. O Leoceno e o Carlos Eduardo, eles tiraram uma casquinha, hein, Zé? Na hora do abatimento do Tigre. Exatamente, mas nada justifica a atitude agressiva dos profissionais do Vila, que invadiram o campo. O campo, quando termina o primeiro tempo e quando termina o jogo, o campo tem que ser esvaziado. Nem a imprensa entra mais no gramado. A televisão que paga uma fortuna para transmitir jogo, ela não entra mais. O repórter espera do lado de fora. Ele só escolhe quem ele vai entrevistar. Agora, o Vandinho vai entrar em campo. O Patrick Leonardo vai entrar em campo. O membro da comissão técnica do Vila Nova, não sei se preparador físico, acho que alguma coisa assim, vai entrar em campo. Entrou todo mundo, Zé. Da comissão técnica do Vila, entrou todo mundo. E do Goiás também. E aí saíram os mais agressivos, foram excluídos os mais agressivos. Quando deveria colocar todo mundo para fora, mas isso é praticamente impraticável. Se isso existe, praticamente impraticável. Existe, é só o fato de você não conseguir praticar aquilo que deveria ser praticado.